Hugo Tabaco odeia o Big Brother e ataca Nuno de Sá, um gajo que vai amarrar comigo. Hugo Tabaco participou no Big Brother famosos no início de 2022. Ficou uma semana na casa. Ponto. Em declarações à revista TV Guia desta semana, o DJ empresário falou sobre o conflito que teve com Nuno Homem de Sá no reality show da TV. Flipei com a situação do Nuno. Um gajo que vai amarrar comigo por causa e uma tostadeira que só levava duas tostas? É um ser problemático. Nem gosta dele próprio. É uma pessoa que precisa de ajuda. Tenho muita estima por ele, mas precisa muito de ajuda. Uma pessoa normal não faz aquilo, atirou. O Nuno é mesmo fora da caixa. Precisa de ajuda. Uma terapiazinha não lhe fazia mal nenhum. É uma pessoa muito inconsequente, a mim não me dá facadas, acrescentou. E Hugo Tabaco confessou, odeio os BB. Ao contrário da maior parte deles. Fui lá pela experiência. Experimentei, ponto final. As galas são para quem vive do BB e para quem precisa de aparecer na TV o trabalho. Amém. E aí